Ali temos a Ponte Arnaldo Luz Quantas vezes atravessava ali a pé Aquela ponte, ia trabalhar Vinha aqui da Praça 15 Caminhava até aqui, atravessava a ponte ali Ia ali pro Arsenal de Marinha Lá em cima o Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais O Batalhão Naval, né? Muitos anos trabalhando aqui Esse louco passando por aqui, né? Muita saudade aqui Muita saudade aqui desse espaço E a minha juventude praticamente começou aqui no Rio de Janeiro Uns 17 anos eu já estava aqui Fiz carreira na Marinha Então conheço todo esse local, todos esses prédios Parte da vida foi dedicada à Marinha E ficou aqui Muita história para contar Então hoje dia 28 de abril de 2024 Estou com 70 anos, né? Quando eu tinha 17 anos Estava aqui Começando a minha carreira militar na Marinha Então estou aqui revendo Muitos anos após Ter começado O meu trabalho Marinheiro E depois de Fuzileiro Naval Tchau 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 Obrigado.